e aí só os Mateus e vamos jogar o Minecraft para a versão Windows 10 esse é o terceiro vídeo eu tenho dois vídeos gente na mesma versão e aí Steve tudo bom aqui ó e no Minecraft eu já temos meu mapa mais gente esse aqui é o mapa a Thaís se quiser oi e aí 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 para o Minecraft aí e o meu primo é que você pode dizer sendo eu poder trazer esse vídeo mas eu não tenho e eu não achei o game dele também o Minecraft aí tá com minha cama de madeira casa pobre é eu tenho vamos incluir temos aqui um novo noob tem uma eu tenho dois mundos é vou mostrar aqui ó eu vou ter que controlar esse aqui ó quem joga Minecraft aí eu vou mostrar a minha casa aqui ó vai carregar aqui ó o Manga já atualizou aqui então tá que parada que eu sou bobagem eu vou dar corte gente que eu posto em Minecraft tem dois vídeos aí que eu postei um para o meu celular antigo e o outro para o outro que o meu celular do Samsung branco então tem um tempo aí para fazer um teste aqui é a minha casa aí tem baú tem mato é a minha casa meio pobre aí porque essa é a minha casa aqui ó tem uma flor eu tenho vou mostrar os meus mundos que eu tenho aí ó vou mostrar a minha casa é todas as minhas casas são da terra é tem tocha tem minha espada para atacar aqui eu vou mostrar todos os mapas que eu já tenho outros os outros mapas fiz aí eu vou salvar o jogo agora vamos para o próximo mapa eu vou dar corte aí vou dar o banheiro aí então gente vamos para o próximo mapa de novo aqui ó então quase capou temos aqui esse é mais antigo porque atacava há pouco tempo esse aqui não sei atacando vou mostrar a outra mapa que está aqui ó com já só aí eu vou mostrar as minhas casas feitas de terra todas as minhas casas todas as minhas casas são da terra aí ele falou que minhas casas vou ter que continuar aqui não precisa jogar online aí Minecraft foi o jogo de 2009 porque não foi especialmente de 2011 eu estou jogando a versão Windows 10 a versão Windows 10 se você quer dizer que eu posso comprar baixar aqui entre e escolhe Minecraft o que você sabia não entendi ó vou mostrar o tempo isso aí ó minha casa está meio pobre é minha casa está com pedregulho aí minhas coisas é até que tem umas coisas aí até que tem uma girassol aqui aqui ó minha entrada ah não tem aranha vai ser aranha você não vai entrar aranha não vai entrar não vai entrar a minha voz então vamos para outro mapa vou mostrar aqui eu não vou ir para fora vamos para o terceiro mapa eu vou mostrar todos os mapas de Minecraft porque eu não vou jogar porque eu estou com uma mão depois vai ter o vídeo que eu vou criar um mapa aí no caso eu vou ter que fazer aqui o vídeo vai ficar apenas 10 então vou mostrar todos os mapas de Minecraft se não o vídeo vai ficar longo aí então vou ver como o tempo esse é meu terceiro mundo tá 45 essas coisas que eu é também tá chovendo aí eu fiz uma ponte isso aí ó pra eu eita temos o mapa 1 é vou mostrar intervalo aí é essas coisas tem preenche essas que são as coisas que eu peguei no baú do início do mapa se não existe existe uma limitação para fazer um teste eu vou salvar o jogo aí e vamos para o último mapa que eu tenho e esse é outro mapa é a da minha irmã aqui porque o mapa dele tá desutilizado aí porque porque eu faz tempo que não jogo Minecraft no PC aqui e o último mapa a gente acho o último mapa tá meio eu tô com um pouco tempo porque acho o mapa que é a gente chegou agora então e vamos para o meu último mapa porque tá acabando muito tempo que acabou tava acabando o tempo mesmo porque eu gastei porque eu gastei todo recurso eu vou depois eu vou fazer um vídeo de Minecraft 10 minutos eu não consegui encontrar nenhuma vila porque é meio difícil aí então se você quiser entra no Twitter se você quiser também se inscreva no meu canal aqui vou mostrar todos os mapas então ó tá 16 é muito pouco começando aí a Lost Games noob é quando você sabe é a cidade haver no noob esse não tem nada porque temos aqui prantas noob é só uma pranta é o maior que é o tipo pobre que eu tenho aqui temos aqui a outra é uma esse era tá eu fiz uma casa que eu montei é como vocês sabem a minha casa é pobre e o chão é minha casa tem uma cama é tem muitas coisas essa essa é a minha casa de pobre essa é a minha vila meio pobre vamos ver aqui ó esse local então tá acabando o tempo eu vou salvar o jogo esses são meus quatro mapas um mapa é da minha irmã é o vídeo meio oculto mesmo porque eu não comecei construir eu vou começar a aventura do Minecraft aí então eu vou ter que começar aqui e fazer umas eu tenho cinco mundos aí antigos que são casos de pobre esse último é mais antigo é dia 12 dia 30 de dezembro de 2018 eu não vou mostrar tanto tu aqui porque só tem minhas casas só vou mostrar minhas quatro casas aí eu vou terminar esse vídeo gente dê seu like então inscreva depois vai ter um vídeo novo do Minecraft aí eu vou criar um mundo aí porque hoje e o vídeo tá ficando por aqui siga o meu Twitter siga o meu Twitter e também se inscreva no meu canal aqui e deixe seu like e no próximo vídeo eu fui